Como sempre acontece, o evento vai ser profético. Muitos aprovados e aprovadas vão sair deste evento e vão transformar suas histórias. Não te rendas, por favor, não cedas. E quando você abrir a prova e tiver dificuldade em uma questão, você vai lembrar de não arregar. Uma excelente prova para você e saiba que desistir dos seus sonhos não é uma opção. A maioria dos aprovados sairão deste grande evento. Fica aqui os meus votos de um excelente evento. Boa prova, forte abraço para você. Nossa, o evento aqui está sendo maravilhoso. Os professores são incríveis. Fora a estrutura aqui do Brasil 21. A maioria é minha!